Eu vou retomar um pouco do que o Mário já disse. Nós estamos realmente a fazer um estudo sobre a situação atual da educação especial, mas, como também já foi referido, sendo um início do ano tão problemático, tão conturbado o que parece que já é uma normalidade para este governo, vamos continuar a acompanhar estas dificuldades que as escolas estão a sentir também na área da educação especial para, à semelhança do que aconteceu no ano antigo passado, apresentar os dados concretos sobre esta matéria um pouco mais à frente no ano antigo. De qualquer forma, temos já dados que evidenciam o contínuo desrespeito pelos alunos com necessidades educativas especiais, as suas famílias e pelos docentes da educação especial. E vou começar por falar do número de alunos versus o número de professores. O relatório do Conselho Nacional de Educação sobre o Estado da Educação de 2013 refere que, de 2012 a 2013 para 2013 a 2014, houve um aumento do número de alunos a apoiar na educação especial, de 54.083 para 56.886 dados do CNET. E houve também uma diminuição do número de docentes da educação especial a apoiar estes alunos. De 5.345 para 4.838. 5.345 em 2012-2013, 4.838 em 2013-2013. Estes dados divulgados agora pelo CNET vão ao encontro da denúncia feita pela FEMPROF no ano antigo passado, quando afirmou que o número de alunos com necessidade estava a aumentar e, em contrapartida, o número de docentes estava a diminuir. E recordo do nosso levantamento divulgado em março de 2014, num universo de 229 agrupamentos, que os alunos que nós apurámos de 13.121 de 2012-2013 passaram a ser 13.689 para 2013-2014 e a diminuição do número de docentes de 1.204 para 1.149 dados do nosso levantamento do ano passado. E, realmente, isto continua a acontecer. Continua a acontecer e, dos dados que já temos, esta realidade ou mantém-se ou, então, agravou-se. Nomeadamente, as escolas referem e continuam a referir com muita preocupação a falta de docentes, mas não só, a falta de não-docentes e a falta também de não-docentes, assistentes operacionais e técnicos. Mas também recordam que os docentes são colocados cada vez mais tarde, e este ano, dadas as circunstâncias do concurso, mas as escolas ainda referem que vão ter, acham elas, mais alguns docentes ao longo do ano, não sabem quando, mas neste momento, hoje, dia 16 de outubro, é com aqueles que lá estão que eles podem contar. E são insuficientes para o número de alunos que têm para apoiar e, tal como o Mário também já referiu, muitas vezes são canalizados para outras atividades que não, para a qual foram colocados. Uma outra realidade que continua a ser muito problemática é o número de alunos por docente, o número de alunos de educação especial, de conhecidades educativas especiais, a apoiar na educação especial. Nós temos docentes com 23, 27, 30 alunos para apoiar. E o curioso é que, em relação a estes dados, e as escolas fizeram pedidos ao Ministério da Educação para que fossem colocados mais docentes, porque o número de alunos a apoiar é muito elevado, e é engraçado que a DGEST disse a algumas escolas que o rácio não permitia colocar mais docentes. Nós não sabemos que rácio é este, porque não há um rácio legalmente definido. O Ministério não tem um rácio definido, poderá ter dito a algumas escolas, porque não convinha colocar mais professores, que o rácio não permitia, mas nós então queremos saber que rácio é este, porque nós não sabemos que rácio é este. Conseguimos perceber, no número que as escolas nos dão, de docentes e de alunos a apoiar, que um rácio que o Ministério poderá ter inventado é de um professor para 15 alunos, porque se percebe, em algumas diferenças e diminuição do número de docentes do ano passado, mas esse rácio não existe legalmente. E, portanto, nós gostaríamos de saber onde é que está definido o rácio para a educação especial. Também é referido, em alguns casos, neste número elevado de alunos a apoiar, as escolas também dizem que o que lhes foi dito é que muitos desses alunos têm que ser através de um apoio indireto. Nós não sabemos o que é isto de um apoio indireto. Então, um aluno tem uma problemática, um aluno precisa de um apoio específico e a resolução que o Ministério dá a este aluno é dizer que vai haver um apoio indireto por parte do professor de educação especial ao professor do regular, que o professor de educação especial nunca trabalhou com o aluno, o professor de educação especial nunca viu quais são as problemáticas, quais são as dificuldades que esse aluno tem e vai dizer ao docente do regular como é que ele tem que trabalhar com aquele aluno. Isto é um apoio indireto. Isto é uma brincadeira com certeza, porque o apoio indireto não pode funcionar em casos de educação especial. Mas recordamos que no grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Educação para analisar a situação de educação especial que foi feita no ano passado, uma das propostas que esse grupo de trabalho dá no seu relatório é a introdução do apoio indireto a alguns alunos, dizendo que só têm direito ao apoio direto os alunos que vão estar nas unidades especializadas, os outros será por apoio indireto e isto significa claramente qual é a intenção do Ministério da Educação em relação aos alunos com cidades educativas especiais, que é dizer a inclusão existe porque eles passam todos pelo mesmo portão da escola, mas depois lá dentro uns vão para as turmas normais, vamos dizer assim, e estes alunos vão para algumas unidades que ficam lá ao fundo da escola, não têm contato com os seus colegas e portanto estão lá, mas estão na escola. Esta é a inclusão do Ministério da Educação. E quando o relatório do grupo de trabalho vem propor uma situação destas, vem referir que só estes alunos que estão nas unidades especializadas e estão cada vez a ser criadas mais unidades dentro das escolas, nós temos agrupamentos com 5 unidades, 5 unidades, uma para a multideficiência, outra para o autismo, uma para o primeiro ciclo, outra para o segundo e terceiro, quer dizer, estão a ser colocados em, desculpem-me, em prateleiras, não é? As várias deficiências e a serem afastados do convívio com os seus colegas, com os pares que deveriam estar eram na turma. E portanto nós recordamos que isto foi um relatório, isto não é a legislação e portanto não é possível dizer às escolas que o apoio a este número elevado de alunos por professores tem que ser feito por apoio indireto. Isto não é brutal. Depois eu tenho aqui alguns exemplos que já conseguimos recolher do aumento do número de alunos e da diminuição do número de professores. Tenho por escolas, se depois no final quiserem mais alguma informação eu poderei dar. Vou só dar um exemplo muito concreto, porque há escolas aqui que aumentaram, por exemplo, de 72 alunos no ano passado para 84 previstos para este ano. Eu digo previstos porque nós não nos podemos esquecer que há muitos alunos ainda a serem referenciados, o que significa que até ao final do ano eles poderão também entrar no regime de educação especial. Mas as que nós dissemos, o que nos chegou em termos de informação, por exemplo, num agrupamento de escolas de Amares, Braga, 72 alunos no ano passado, 84 este ano, o ano passado tinham 8 docentes da educação especial, este ano tem 5. Por exemplo, Ponte de Lima, o ano passado 57, este ano mantém o mesmo número de alunos, 57, mas o ano passado tinham 9 docentes, este ano tem 6. E mais exemplos, também conseguimos, em alguns casos, e porque já fazemos este levantamento também desde 2012, 2013, conseguimos também ver algumas escolas, e vou dar um exemplo, em que com mais ou menos o mesmo número de alunos, nestes 3 anos letivos, 2012, 2013, 2013, 2014 e 2014, 2015, a diminuição é clara em termos do número de professores. Isto é no agrupamento de escolas, é engenheiro Arco Pacheco, é Lulé, 2012, 2013, 81 alunos, 2013, 2014, 83 alunos, 2014, 2015, 82 alunos previstos, como eu disse, como eu referi ainda à pouco. Docentes, 2012, 2013, 9, 2013, 2014, 8, 2014, 2015, 7. Portanto, vê-se qual é a intenção clara do Ministério da Educação em termos do apoio a dar a estes anos. Mas também gostaríamos outra coisa, em relação às ilegalidades, que também já o Mário referiu, mas que eu gostava também de dar aqui algumas notas. O Sr. Secretário de Estado, João Grancho, afirmou em setembro, como o Mário disse, perante uma questão muito concreta de um jornalista, acerca do número de alunos por turma, quando estas integram alunos com necessidades educativas especiais, e o número de alunos com necessidades educativas especiais por turma, disse o Sr. Secretário de Estado, se existiam ilegalidades, tinham de ser corrigidas. E existem ilegalidades imundas. No estudo que estamos a fazer, constatamos que cerca de um terço dos alunos com necessidades educativas especiais estão em turmas ilegalmente constituídas. Turmas com mais de 20 alunos que integram alunos com necessidades educativas especiais, temos turmas com 25, 26, etc. Turmas com mais de 2 alunos com necessidades educativas especiais e mais de 20 alunos por turma, e turmas com mais de 2 alunos com necessidades educativas especiais. Por vezes as escolas dizem-nos assim, a turma está reduzida, tem 18. Está bem, tem quantos alunos com necessidades educativas especiais a que tem na turma? Ou pá, pronto, 4 ou 5. Isto não pode acontecer. A legislação existe? A legislação... Não existe a legislação? Não existe a legislação. A legislação diz que as turmas têm de ser constituídas, no máximo, com 20 alunos, quando integram alunos com necessidades educativas especiais, e no máximo, 2 alunos por turma, 2 alunos com necessidades educativas especiais por turma. Portanto, quando ultrapassam os 20 e está lá um aluno com necessidades educativas especiais, está em legal. Quando ultrapassam os 2 alunos por turma, mesmo que essa turma tenha 18, também está em legal. E há ainda uma situação mais complicada, porque, com o alargamento da escolaridade obrigatória para o secundário, o Ministério da Educação retirou a medida de turma reduzida aos alunos do secundário, o que significa que um aluno com necessidades educativas especiais pode estar numa turma no ensino secundário com 30 colegas. E isto é um universo muito grande, quer para o docente do regular, que tem que trabalhar com todos esses alunos, quer para o apoio depois a dar especificamente também àquele aluno. Dizer que estas ilegalidades acontecem, apesar de nos planos educativos individuais dos alunos estar a turma reduzida como uma medida a adotar, estas turmas reduzidas têm que ter no plano do aluno essa medida, que é benéfica para o aluno conseguir atingir os seus objetivos e ultrapassar as suas dificuldades. Houve orientações às escolas, por algumas direções de serviço, antigas direções regionais de educação, a dizer que se estes alunos com necessidades educativas especiais já tinham professor de apoio, e vimos o número de alunos por professor ali atrás, não precisavam de ter a medida de turma reduzida. Portanto, a nossa legislação permite que os alunos com necessidades educativas especiais tenham turma reduzida e tenham professor de apoio para superar as suas dificuldades. E o Ministério, através das direções de serviços, vem dizer às escolas, claro, de boca, que se já têm professor de apoio, não precisam de uma medida de turma reduzida. E isto chegou ao ponto de algumas escolas com grande, não sei, necessidade, não sei, de pôr em prática essas orientações, que houve conselhos pedagógicos que exigiram aos docentes da educação especial que reformulassem os planos educativos individuais dos alunos e retirassem a medida de turma reduzida. Portanto, nós não andamos aqui a brincar, a educação especial não é uma brincadeira, e portanto, há que ter respeito pelos alunos, pelas famílias desses alunos e pelos professores. E há aqui coisas que são um bocadinho impensáveis neste momento. Nós exigimos que o Sr. Secretário de Estado honre o que disse e corrija estas ilegalidades. Sabemos que as turmas estão constituídas, é verdade, mas também sabemos que o alerta foi dado muito antes delas serem constituídas, porque não é hoje a primeira vez que a FEMPROV está a anunciar estas questões. E também sabemos que há muitos colegas de educação especial ainda por colocar. Portanto, o que exigimos é apenas a reposição da legalidade, porque o Ministério da Educação e Ciência, o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, não estão acima da lei. Uma outra situação que gostávamos também de relatar aqui, e que também reforça a nossa posição as conclusões do relatório do CNEG, é em relação à intervenção precoce. Só na intervenção precoce, e segundo os dados do relatório do CNEG, em 2013 estiveram 14.273 crianças abrangidas pelo apoio da intervenção precoce. E isto significa, segundo também os dados do CNEG, em cerca de 144 equipas locais de intervenção, que são as equipas constituídas pelo Ministério da Educação, da Saúde e da Solidariedade Social, e que trabalham para apoiar estas crianças. Com o universo tão grande de crianças, 14.273, nós estimamos que os docentes abrangidos, envolvidos na intervenção precoce, sejam à volta, entre 1.500 a 2.000 docentes. E achamos nós que será um número por baixo. Ainda estamos a fazer o estudo, e portanto vamos depois divulgar as estados. Mas isto para chamar a atenção, que isto é um número muito elevado de crianças, e das suas famílias, é um número muito elevado de docentes, para a intervenção precoce, estar completamente fora do concurso nacional de colocação de docentes. A intervenção precoce está legalmente no grupo de recrutamento 910, mas os docentes do grupo de recrutamento 910 não podem ser colocados na intervenção precoce. Porque apesar da intervenção precoce ser considerada da educação especial, os docentes aí colocados não podem ser de nenhum grupo de recrutamento da educação especial. Os docentes colocados atualmente na intervenção precoce são convidados pessoalmente a ocuparem esses lugares. e mais uma vez eu digo a educação especial e neste caso concreto a intervenção precoce não são uma brincadeira para nós entrarmos na casa destas crianças, na casa das famílias que acabaram de ter um filho com a deficiência para nós andarmos aqui a telefonar a docentes se querem ou não ir trabalhar para a intervenção precoce. O que nós exigimos é respeito por estas crianças dos 0 aos 6 anos de idade que necessitam de um apoio especializado no âmbito da educação especial e também respeito pelas suas famílias. A intervenção precoce tem que assumir o Ministério da Educação tem que assumir que a intervenção precoce é uma responsabilidade sua tem que ser uma resposta adequada com profissionais especializados num concurso ao mesmo nível dos outros docentes ou seja, no âmbito do concurso nacional. E só assim é que poderá ter sentido em termos do que se exige neste âmbito também da intervenção precoce. Como dissemos também nós iremos divulgar posteriormente vamos continuar a fazer o estudo teremos dados concretos temos alguns já de escolas que depois se quiserem eu poderei divulgar mas o estudo será depois divulgado na íntegra em relação a esta matéria. É isso? Então também isto para... Tchau! Tchau! Obrigado.